Começa agora, na Vibe Mundial. Encontros com Sanger Man, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Sanger Man, oferecimento Fraternidade Pax Universal, Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Estamos mais uma vez aqui na querida e amada Vibe Mundial, começando mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. E através do dia de hoje, nós começamos o nosso programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder, que estabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Eu sou Cléudio Bueno e hoje nós estaremos fazendo um programa nas bênçãos do querido e amado Mestre St. Germain, já que amanhã é um dia de muita responsabilidade para todos nós que iremos escolher os nossos mandatários das nossas cidades pelos próximos quatro anos. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto que nós vamos fazer hoje, nós devemos fazer as nossas lições. E como sempre, nós começamos com ele, Paramahansa Yogananda. E todos vocês sabem que nós estamos fazendo o capítulo que fala sobre o esforço. Paramahansa, que é um ser de luz, um sábio, que além de toda a sua sabedoria que nos trouxe de lado oriente, também é conhecido como o pai do yoga. E nesse capítulo e na lição de hoje, ele nos diz o seguinte. Lembre-se de que se você não encontrar a Deus, é porque não está fazendo bastante esforço na sua meditação. Se com um ou dois mergulhos você não encontra a pérola, não culpe o oceano por isso. Culpe os seus mergulhos, porque você não está mergulhando bastante fundo. Se mergulhar bem fundo, encontrará a pérola. E a nossa pérola é a presença de Deus. Falou assim para Paramahansa Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos de perto é Mahatma Gandhi, que fala sobre a filosofia da não violência. E essa filosofia levou o seu país, a Índia, à independência junto ao Império Britânico. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte. Uma discordância honesta costuma ser um bom sinal de progresso. Então, cada vez que você discordar de alguém que seja com bastante honestidade, isso mostra também que você, além de ter uma opinião forte, você é honesto. Como todos sabem, nós nos propusemos a falar um pouco mais a respeito da hierarquia espiritual aqui na Terra, que é o governo culto e que serve ao nosso espírito. Nós já falamos sobre essa hierarquia, sobre o conselho kármico, sobre os instrutores do nosso planeta, sobre os chorrans dos sete raios, e agora nós estamos falando um pouquinho a respeito dos cinco raios secretos. Porque, na verdade, são sete que nós conhecemos e cinco que nós chamamos de secretos. E hoje nós vamos falar a respeito do quarto raio secreto. E quem desenvolve e mostra para nós as lições deste raio é o querido e amado Leto. Sim, Leto. Ele é o chorrando quarto raio secreto. E as qualidades divinas que ele nos ensina são a necessidade, a desenvoltura e as resoluções que nós devemos nos colocar para que possamos atingir as nossas metas. O retiro, o templo sagrado do mestre Leto, ele fica em Paris, através de um refúgio chamado, estando na localização da ilha de La Cité. Essa ilha, na verdade, é uma ilha que fica no Rio Sena, bem no coração de Paris, na França. Pois bem, e também este ano nós temos três tempos abertos. E o primeiro deles é o Templo do Fogo Violeta da Liberdade, aonde o nosso querido e amado mestre Saint Germain é o hierofante desse tempo. Ele que é o nosso orientador espiritual e recebe aqui as nossas homenagens através do nosso programa aqui na Vale Mundial, Encontros com Saint Germain. Ele tem dois tempos que nós podemos visitar. O primeiro deles é na Romênia e o segundo é em Monte Shasta. Um, então, portanto, fica lá próximo ao Oriente e o outro aqui fica no Ocidente, em Monte Shasta, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. O segundo tempo que está aberto para visitação, neste ano de 2024, é o Templo da Fé, da Iluminação e da Proteção, do nosso querido e bem amado Arcanjo Miguel. Ele que, na cidade de Panfi, lá no estado de Alberta, no Canadá, tem o seu templo, o qual também todos nós já visitamos com o grupo da família Pax. E o terceiro templo é o Templo Rubi, o Templo Rubi, da cura e da ressurreição do nosso querido e bem amado Mestre Jesus. Ele também tem dois tempos que a gente pode visitar enquanto nós estamos descansando. O primeiro deles é Jerusalém, que fica lá no país de Israel. E o segundo fica lá no deserto da Arábia Saudita, a nordeste do Mar Vermelho. Esse templo, na Arábia Saudita, no deserto da Arábia Saudita, é dividido também com a Mestra Nada, que foi a sua companheira, como Maria Madalena, na sua vida anterior. Então, para que nós possamos visitar esses três tempos, basta apenas, enquanto a gente vai dormir, antes de nós fecharmos os nossos olhos com a nossa última oração, pedir que a nossa alma nos leve a qualquer um desses três tempos, ou do Mestre São Germain, ou do Arcanjo Miguel, ou do Mestre Jesus. E nós seremos encaminhados para lá, para que nós possamos aprender as lições e também os exemplos que esses Mestres, durante as suas vidas, têm a nos mostrar, para que todos nós possamos seguir o seu caminho. Nós temos também mais dois tempos. Um deles é o solar. E esse tempo solar, que está aberto nesse momento, que é apenas de 30 dias, é o tempo solar da liberdade. Quem toma conta desse templo é a Mestra Libra, através da chama rosa e branca. E o que nós vamos aprender lá, Bueno? Nós aprenderemos o equilíbrio do amor divino em suas características de união e de liberdade. Nós temos que aprender muito essas lições, principalmente nos dias de hoje. E lá no tempo da Mestra Libra, a música que é tocada nesse templo é a música de Conte Dameron, de Wagner. É ele que tem uma das melhores músicas situadas nas maiores dos templos. E no tempo planetário, que está aberto nesse momento, que também vai durar apenas 30 dias, é o tempo da verdade. Esse sim, é do nosso querido e amado Mestre Larion, através da chama verde chinesa. Esse verde é aquele verde jade, que às vezes a gente vê muito, né? Através da cuaninha, que está naquelas medalhinhas, ou naquelas esfingizinhas, que as pessoas usam no pescoço. Ali nós vamos aprender as lições da verdade e da cura. Através da verdade e da cura, ou dessa chama verde esmeralda, vem através do tempo de Creta. Creta é a maior ilha da Grécia. E ali o querido e amado Mestre Larion faz a difusão de toda a sua energia de verdade e de cura para todo o planeta Terra. Ali, nesse templo estelar que nós temos ali, a música tocada é a estrela vespertina, da ópera de Tão House e Wagner. Lembrando a todos que durante essa semana nós estaremos consagrando na segunda-feira dois santos que são muitos cultuados também aqui no país através da sua devoção. Um deles é São Benedito, que também é padroeiro dos cozinheiros. E o outro, na mesma data, é dia da Nossa Senhora do Rosário, que através dos rosários que nós fazemos, nós distribuímos rosas de luz a todo o planeta Terra. Nós estamos fazendo esse programa hoje porque ouve... Alô? Oi! Oi, Bruno, consegui entrar? Então eu ia perguntar justamente agora o que são as novidades da semana. Eu estava com um problema na linha telefônica, olha isso. Amigos da Vibe Mundial, estamos juntos. Hoje é o último dia da celebração de Durga, que é a energia do Navaratri, que são as nove noites da deusa. E a divindade Durga no Oriente é aquela que destrói a negatividade e restabelece o caminho correto, trazendo a coragem. Coragem significa agir com o coração, coragem. E o poder de remover todas as trevas, toda a violência, todo o conflito, toda a guerra. E aí que são nove noites, vai até onze de outubro. Amanhã, seis, sete, oito de outubro, todo o Oriente e o hinduísmo começam a celebrar a deusa Lakshmi. Lakshmi simboliza a riqueza, a riqueza espiritual e a riqueza física. Ela é uma grande divindade que todos nós, com certeza, já ouvimos falar, porque ela traz a prosperidade, a fortuna, a bem-aventurança. Ela é a companheira de Vishnu, uma das grandes divindades do panteão hinduísta. É a sintonia que é ligada a Vênus, inclusive. E Vênus parece que está no céu aí essa semana, junto com a nossa lua. Nós estamos com todas as irradiações favoráveis para manifestar milagres. E as nove noites da deusa, que vai justamente de 2 a 11, aliás, de 3 a 11 de outubro, é uma janela no tempo para manifestar milagres. E o mantra de Lakshmi é SHRIM, S-H-R-I-M. SHRIM, SHRIM, SHRIM. Se você fizer nove vezes todo dia, você está em sintonia com a querida Lakshmi. E se você quiser acender uma vela, é a cor amarela, vermelha ou laranja, e pode colocar frutas nessas cores também. Por exemplo, banana, pera, mexerica, maçã, e assim vai. Então, feliz Navaratri, que nós possamos nos preparar para esse momento tão importante de transformação, que é esse ano 2024. Tivemos um mega eclipse nessa semana, que ainda está atuando, vai estar atuando em todos nós por seis meses. Então, vamos segurar firme, manter a fé, e um dia por vez. É isso, Bueno. Que bom, Carmen. Então, vamos agora para deixar que as nossas mentes possam ser conduzidas pelos seres de luz. Já que amanhã é um dia muito importante para todo o nosso país, para todos nós que somos o povo, e quem sabe, na profecia daquele que nos disse que aqui será a pátria do Evangelho, possamos fazer as nossas escolhas corretamente e induzidos por esses seres. Então, vamos pedir que a nossa mente e o nosso coração, livres de qualquer efúrbios exteriores, possamos fazer esse apelo aos senhores da luz. em nome da altíssima presença divina, eu sou. Em nós, em todos os homens, apelamos aos poderosos Senhor das luzes, aos seres cósmicos desse universo, para que possam projetar os seus poderosos raios de luz sobre a Terra, sobre o nosso país, sobre os nossos estados, sobre as nossas cidades, nos envolvermos numa força ascendente que confere a liberdade, a paz, o amor e a vida a todos nós. Suplicamos aos bem amados, amigos das legiões angélicas, que possam reforçar esse nosso apelo e nos leve através da vastidão do cosmos para que possamos alcançar esses seres e que cheios de compaixão e misericórdia possam nos observar através da nossa humanidade para que possamos fazer as escolhas corretas, para que assim o nosso desenvolvimento e evolução, seja ela material e espiritual, venha em nome do grande criador de tudo e de todas as coisas. Nós os vos agradecemos, nós vos agradecemos, nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou. Amém. Amados filhos, que na força do amor e da misericórdia possais sustentar através de toda a energia feminina a irradiação que cura o passado e traz o potencial da transmutação, que possais envolver vossas vidas em luz e assim através do fogo violeta da purificação estareis aptos a recriar novos paradigmas em nome da paz. Visualizeis na vossa frente o tônico da terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência violeta da transmutação e branco da paz para que todos os seres celebrem a comunhão do respeito aos valores humanos e da integridade na harmonia e na maestria através da união de formas pensamento em nome da vitória da luz. Visualizeis através do alchaca frontal um grande caudal de luz violeta se dirige a toda a humanidade aos dirigentes governamentais do Brasil o berço novo milênio do vosso planeta terra. Visualizeis através do alchaca frontal um grande caudal de luz verde esmeralda se dirige a todos os hospitais a todos aqueles que não têm um leito a todos os doentes físicos mentais, espirituais e astrais que todas as forças sejam transmutadas em nome da luz e que juntos possais reconhecer oportunidades vindouras em nome da fé que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome no poder e a benção de todos os seres reativamos vós chakras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho em nome do amor incondicional e possais colocar a mão direita sobre os vossos corações e a mão esquerda acima da mão direita em nome no poder e a benção de todos os seres reativamos a vossa água da chamatrina na presença do Pai e Espírito Santo em vós para que em nome da fé e da determinação vontade divina iluminação sabedoria discernimento consciência e amor incondicional possais vislumbrar as energias que retornam para que na força do sagrado possais reestruturar vossa própria peregrinação individual e planetária em nome da grande jornada rumo à ascensão amados filhos que possais sempre reaprender a caminhar e que na janela do tempo que atrai milagres até o próximo 12 de outubro de 2024 através do Navaratri possais estar diante do vosso eu manifestando na força do processo intuitivo toda a graça e toda a força da misericórdia todo o amor compassivo e exercitando o perdão reconhecereis grandes oportunidades e chaves para que possais continuar elevando vossas vidas rumo à vossa vitória e maestria autorealização e abundância felicidade autocura em nome da paz retiramos neste momento membros da grande final de branco universal derramando sobre todos os vossos as bênçãos de paz amor e harmonia e que juntos possais restabelecer a conexão com a vossa bem amada mãe terra com todos os seres elementais da natureza fogo terra água e éter com toda a grande oce angélica e com todos os seres de luz para que se cumpra em vós a força do vosso poder através do equilíbrio e da harmonia de vossos corpos físico, mental e emocional amor e luz eu sou o San Germain você acabou de ouvir na vibe mundial encontros com San Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno encontros com San Germain oferecimento Fraternidade Pax Universal entidade metafísica e livraria esotérica fraternidade Pax Universal O que é isso?